Você que pergunta como é que tá o Zé do Café? Ó, vídeo novo pro Cês aqui, ó, do Zé do Café, ó Domingo, dia 2 de junho Domingo, dia 2 de junho, nós tamo aqui Na roça do Zé do Café Vídeo novão pro Cê, ó Zé tá inteiraço, acabou de vir lá, de tirar leite da vaca O que que cê fez hoje? Tá dormindo até agora, meu filho? Ah, meu filho! Faz igual o Zé, acorda 3 horas da manhã Pega a estrada, a hora na estrada E vai lá tirar leite aí do homem Aí, agora tá regando Ó, só pra você ter uma ideia Agora aqui, olha aqui agora Ó, 10h35 10h35, já tá regando a horta dele Agora eu vou virar, não caiu ainda não, mas eu vou virar Aqui, pô, vamos lá, um giló Ó, aqui é berinjela, ó Berinjela Olha a pressão, rapaz Olha Ô, louco, Zé, cê tá regando até o... Dá pra dar banho, tem um cavalo lá embaixo, Zé Aí, povão, ó Olha Paraíso do Zé aqui, ó Vai, vai lá, Zé Não, eu pensei que era possível Olha o paraíso do Zé aqui, povão, ó Domingo, dia 2 de junho de 2024 Zé do Café regando suor o pé de maracujá lá Eita, o vídeo tá bom, hein Não perde não, que hoje o vídeo tá bom Aí, ó É até visitante aqui Reconheceu o Zé Eu gosto de banho frio, Zé, mas agora não Eu gosto de banho frio, mas agora quer tomar banho não Caramba, Zé, pressão Pressão de água mesmo, hein Aí, você dá um 360 aí, Zé Aqui, ó Cebolinha, cebolinha e cebola de cabeça Não pode... Ah, tem que diminuir Aí, pessoal Então hoje é domingo, dia 2 de junho Tô aqui com a Angélica, veio conhecer o Zé, né Foi Opa Sabe o que nós vamos fazer agora? Gente fina O Zé tá tomando banho Nós vamos levar o Zé pra almoçar No restaurante de caipira Tempiro caipira, tá Nós fizemos alguns vídeos aqui com ele já Você viu que o Zé tá aí, firmão Você viu de onde ele chegou? Vi Ele veio daquele canto ali Dizendo que tava lá retirando leite É Ele saiu 3 horas da manhã pra tirar leite Trouxe até um 2 litros de leite aí Ele faz isso todo dia Você viu como é que tá a bonita horta dele? Vocês não viram nada Tá lindo aqui onde o Zé tá morando E dia 6 de julho é aniversário dele Nós estamos organizando a festa do aniversário do Zé, tá bom? Então, você que tá sempre perguntando Zé, André, põe vídeo novo, André Põe vídeo novo Essa semana vai ter um monte de vídeo novo pra você aí Tá bom? Agora o Zé Nós vamos levar o Zé Pra almoçar fora Vamos fazer uns vídeos também Já fizemos alguns aqui E nós vamos aí Produzir bastante coisa essa semana pra você Então fica ligado O Zé do Café tá super bem de saúde Melhor que nós, né? Ops Deixa a gente no chinelo Pra quem vai fazer 94? Não é? O que você achou da lucidez dele? O cara é esclarecido Conhece tudo Qualquer assunto que você entra com ele Ele termina o assunto pra você E a Angélica conhece de idoso, né? Porque ela trabalha na casa do idoso Apenas 17 anos Apenas 17 anos trabalha com idoso Então Um pouco de tempo que ela ficou com o Zé Que ela já analisou O que é o Zé do Café Lucidez Força Vontade de viver Ah, o cara é Fé e esperança Fenomenal Fenomenal É isso aí, galera Fica ligado, hein? Hoje à noite eu vou postar um vídeo legal pra você aqui Que a gente conversou bastante E o que a gente vai fazer hoje aí A gente vai levar o Zé pra passear E tem muita coisa que vai rolar Canal Zé do Café Obrigado você que tá se inscrevendo agora Você que é novo, tá bom? Deus abençoe você Dá o seu like Compartilha com os amigos aí Vamos fazer o canal do Zé do Café crescer Que você viu que ele quer filmar, né? Ele quer todo dia Se tiver aqui Deixar ele quer filmar todo dia Mas aquilo que eu falei pra vocês A gente trabalha Tem uns compromissos A gente vai fazer uma força aí Pra tá registrando Nesse mês aí Mês de aniversário do Zé do Café Tem muita coisa legal chegando aí Canal Zé do Café Já que nós volta, hein? Fica aí Mês de aniversário do Zé do Café Mês de aniversário do Zé do Café